O Céu do meu Brasil O Céu e da flor, pastorina do meu amor O meu olhar a brilhar também é um céu da flor O Céu do meu sonho ideal, o Céu do meu sonho azul O Téu do meu Brasil Pastorinhos, seus olhos sabem cantar O Céu do meu sonho ideal, o Céu do meu sonho ideal, o Céu do teu olhar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL